o brinquedão tá iluminando aí mano depois eu coloquei o farol de LED aí mano e valeu dá uma esquentada na moto mas ficou bom velho iluminação do farol de ou fala aí ó e é isso aí galera tamo junto aquele rolêzinho na quebrada final de domingão ao risca faca como que tá galera vaziozão o bagulho tu pega mesmo é de sexta e sexta e sábado né segura aí velho vai que a bichinha grita vamos botar as ruas tá ok habilitação tá ok mas vai cheirar para do farol cheirar por causa do retrovisor tá ligado aí mano seis horas mano eu não sei se eu falo seis horas da tarde seis horas da noite a marcando é seis horas então vamos que vamos ficou brancão farol aí mano bora que bora galera tamo junto mano se inscreve aí no canal mano fortalece aí deixando aquele like vamos passar vamos passar no vermelhão bora ah mano os homens passou que passou batido indo para moto aqui em se tivesse do meu lado os homens tinha parado hein mano vamos dar uma aceleradinha de boa aqui ó como que vamos galera radarzão 60 ah tio decide mano fica na meia faixa aí para deixar para nós velho ah e aí e aí e os homens tava ali atrás e mano omeno só que passou passou pagando de outro lado hein Olha o transitão, olha o transitão Parece domingão isso aqui, véi Finalzinho de tarde Pior que é, hein Tá cagado, tá cagado Ô tiozão Já é, já é, já é Ah, mano O que que tem aqui na minha frente Bora que bora Vamos que vamos, galera É o bagulho, mano O bagulho tá meio doido Meio acelerado aí, tá ligado Aqui do lado tem uma XJ O XJTOL tá brabo Mas é isso aí, né, mano Vamos que vamos Viseira levantada, tudo escuro 40 por hora, véi O rodar me quebra, mano E é isso aí, mano Vamos que vamos Aqui na Avenida de Varza, mano Varza Paulista Sexta-feira e sábado aqui tá lotado, mano Hoje, olha aí, que tristeza, mano Avenida aqui tá, que tá zoada, hein, mano Vamos que vamos, galera Se você tá até aqui assistindo até agora e não deixou aquele like aí, mano É mancada, hein, velho Fortalece nós aí, mano Deixa aquele like no vídeo Se inscreve aí pra receber nossos novos vídeos Fechou? Fechou? Olha o fusel O fusel tá devagarinho Tá cabuloso Tá chave, hein Bora, galera Espanca o dedo no like Pra quem não sabe Eu tô filmando com uma GoPro Hero 9, galera Ela tá filmando em 4K 30 frames por segundo Resolução 4K, já falei É quase o triplo de 1080p Pra quem não tem noção aí, né A gente tá usando o 1080p aí pra Pra dar aquela especificada, tá ligado? Colocaram pra lombadinha aqui Só pra lascar, velho Não tinha não, mano Fá uma semana aí que colocaram mais ou menos Tá ligado? Agora vamos pra casa Domingão é esse horário, tá ligado? Chegar, pedir um crepe Pedir um lanche Comer com a família Uma pizza, tá ligado? Assistir Netflix E acordar amanhã Pra encarar a semana Encarar a segundona, tá ligado? Aí, ué Mano, tá frio, hein, mano Congelou os dedos agora, hein, velho Peguei um macacão novo aí pra usar, mano Mas é ruim você usar só no Num rolezinho básico assim De uma cidade pra outra, tá ligado? Tem que usar quando você vai dar um rolezão da hora, mano Quando você quer abusar um pouco do motor da moto, tá ligado? Aí é bom você utilizar um pouco Mas vai chegar a hora ainda Olha o boteco Isso aí não fecha, velho Isso aí é de segunda a segunda, mano Aí fica imaginando Como será que ia ter um boteco, né, mano? Fala sério Eu já vi relato aí de umas pessoas Falar que às vezes o... O caboclo chega aí Oito horas da manhã Pede uma dose, mano Pra ficar sentado assistindo só TV O dia inteiro, mano O cara tomou uma dose ali de um real Um e cinquenta, tá ligado, mano? Fica... O peão o dia inteiro, mano Tá de um real e cinquenta A molecada, a molecada Bora, bora, galera Vamos que vamos E é isso aí, mano Vamos ficando por aqui Se você não deixou seu like ainda Deixa seu like Se inscreve aí pra fortalecer o canal, tá ligado? E é isso aí, mano Sempre dando um rolezinho Um peãozinho E é isso aí